E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui de volta com o Far Cry 5. E galera, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir para qualquer um dos territórios que a gente não conquistou ainda, porque por lá... O que que está acontecendo? Meu Deus. Enfim, porque por lá, em algum outro território que a gente não conquistou ainda, vai rolar uma cutscene obrigatória que surge do nada. E nisso a gente vai poder progredir na história. Descobri isso de forma horrível, né? Estava ao vivo jogando game só para me divertir e do nada caía em cutscene forçadamente. Aí eu, ok, é mais um desses momentos interessantes. Você está num mundo aberto, se divertindo, tipo zoando. Não, 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 cara, pode parar de se divertir, agora vou ser obrigado a fazer tal coisa. Aí eu, tipo, ok, Ubisoft, valeu, tamo junto, é nóis. Eu estou meio perdido aqui no mapa, peraí. Vamos colocar aqui. Mano, tamo longe pra caramba, véi. Quer saber? Vamos pegar aqui, ó, pátio de trailers. Não, eu prefiro a cadeia. Vamos parar a cadeia no transporte rápido. E nisso, rapidamente, roda a cutscene e a gente progride aqui na história. Galera, gostaria de lembrá-los, faço lives no Mixer, mixer.com.brkse.edu, sigam-me por lá. Quem não criou a conta ainda, crie e me siga. E além disso, se puder deixar um gostei e já compartilhar o vídeo, eu agradeço, ajuda muito, 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 muito o canal. Cara, não brinca que do além não vai rodar a cutscene obrigatória, porque eu tava rodando, véi. Tava rodando. Eu quero que rode, mano. Você me trollou na minha live, jogo? Você não vai... Você não vai fazer desfeita comigo aqui, véi. Eu vou já pegar o nosso... Opa, peraí. Apertei um tab a mais ali sem querer. Eu vou entrar já no helicóptero, vamos dar aquela voada por aqui. Porque é o seguinte, não vai rodar a cutscene aqui, então vai rodar o norte, cara. Vai rodar o norte, porque... Tava rodando a cutscene obrigatória do além. Tanto aqui na região da Faith, quanto no norte. Mas vai rodar. Tá vendo que o ar tá esquisito? O clima está maluco? Vai rodar a cutscene, cara. Bota o fé. Tá tudo esquisitão, mano. Ó. A visão tá ficando turva. Cansada. Tamo matando pessoas. Vai, véi. Não vai rolar o negócio? Não é possível, mano. Deixa eu pousar o helicóptero aqui e ver o que acontece. Tá tudo esquisito, mano. Como assim não vai rodar? Ubisoft, mano. Você tá atirando com a minha face, véi? Tá, enquanto isso eu vou tentar matar esses inimigos, véi. Aê, ô lixo. Morre aí, seus... Por que que não entrou no nocauto sequencial? Ubisoft, mano. Peraí. Pô, eu queria destruir aquele carro ali, mano. Não consegui. Mas eu ganhei pontos de vantagem do além. Por que será que eu ganhei pontos de vantagem do nada? Reforços inimigos foram chamados. Mais pontos de vantagem do nada? Eu não tô entendendo, véi. Ah, agora eu posso carregar mais armas, galera. Os caras não tão nem vindo pegar a gente. Não tô entendendo, não, cara. Ok. Aí, aleluia, mano. Caramba, véi. Quando eu tô em live, é instantâneo o negócio. Agora que eu queria que o negócio capturasse a gente, enrola. Bom, vamos ver o que vai rolar nessa apiração agora. Você nasceu puro. Uhum, fate. Não causam mal algum, hein? Lembrem-se disso. Só gente boa. E tem suas dúvidas. Mas só há um fim para essa história. Nada que fizer pode mudar isso. Seus amigos lá fora... São controlados pelo medo. Eles não entendem. Mas eles sim. Você verá. É, esse cara ter se aliado a eles eu não entendo. Apesar que eu nem sei se isso aqui é real ou se é... Piração na nossa cabeça, tá ligado? Dorgas. Preciso me levar de volta. Tudo bem. Elas sabem. Todos sabem. Você acha que está fazendo a coisa certa? Que preciso ser resgatado. Mas... Não preciso. Não quero voltar. Nunca mais. Você já... Já parou e avaliou o que a sua vida se tornou? Digo... O que você fez com ela. Sabe? É... Dizem que podemos ser o que quisermos, certo? Um... É... Um cantor famoso. Uma celebridade. Uma estrela de cinema. Que todos teremos sucesso. Mas não. Isso não... Isso não é verdade. Nós vivemos vidas mundanas. Fazendo... O que todo mundo faz. Dia após dia. Todos acham que tem um livre arbítrio. Mas... Pare e pense. Quando foi a última vez que fez algo que não foi solicitado? Exigido. Não, Regruda. Nós não vivemos as nossas vidas. Vivemos as deles. E achamos que temos livre arbítrio. Mas isso é mentira. É uma ilusão. Ah, cara. Cansei disso. Cansei... De ser o sim senhor. Cansei... De ser o garoto de recados. Cansei... De ser o coletor de lixo. Para mim, chega. Porque... Se isso é a vida real... Então, qual é o propósito? Esse lugar... Me deu a chance de eu me tornar algo que eu pensei que jamais seria. Feliz. Mano, o que que a gente tira disso tudo, véi? Que piração é essa, mano? E no fim, Regruda. Não é só isso o que importa mesmo. Ser feliz. O gráfico da água tá bem bonito, né? Eu tava reparando... Foi uma bela cena, tá ligado? Só uma apiração louca. Beleza. Vamos seguir em frente. Mano, o que que é isso que tá rolando, véi? É Dorgas, né, mano? Certeza, véi. Tem que ser, mano. Não dá pra correr aqui. É só andar, tá, galera? Por isso que eu tô tão lento assim. Eu apertei o botão do nocaute e sumiu a cena. Tá indo bem. Trace, traz a seringa aqui. Boa, calma, calma. Olha pra mim. Olha pra mim. Relaxa. Não, não. Sem drogas. Não. Sem drogas. Não. Santo Deus. Para. Para. Calma. Tudo bem. Tudo bem. É só pra aliviar. Não, sem drogas. Abaixo das lágrimas. Eu consigo. Eu consigo. Tudo bem. Por favor. Tudo bem. Eu não, eu não, eu tô confuso. Tudo bem. Fique longe de mim. Tudo bem. Tente um pouco. Descansa. Não tive que fazer dele pra cá. Doris, sim. Tris, seu caralho. Eu achei que não era uma boa ideia. Falei desde o começo. Você não conhece ela. Como ela entra na sua cabeça? Não confine. Eu... Eu vou falar com ela. Mano, que piração, véi. O pior é que é do nada, tá ligado? Você tá jogando do nada, mano. Não tem um contexto, tá ligado? É do além. Enfim. A gente pode pegar armas diferentes aqui, creio eu. Escopeta. Eu tô com uma escopeta. Não, eu não tô com ela equipada, né? Eu prefiro fuzil. Fuzil de precisão, eu gosto. Tá. Epa, não dá pra selecionar aqui? Ah, é porque já tava selecionado, só não tava indicado. Não, beleza. Eu tô de boa. Acho que eu não vou comprar nada não, véi. Mas valeu. A gente tá na prisão, né? Na saída dá pra pegar helicóptero. Vocês viram a obsoftização da porta aqui, mano? Que a gente ia chutar e ela abriu pra direção... Do chute, não pra, tipo... Pra onde a gente tava chutando. Nem sei explicar, véi. De tão ilógico que foi o negócio. Pegar nosso helicóptero maravilhoso. Belezinha. Helicóptero está aqui. Eu só não sei para onde ir. Vamos puxar aqui a lista de missões. Hum... A gente tem que fazer missão, na real? Pode ser na região da Faith. Pra ganhar pontinhos. Doutor Charles. Vamos lá. Vamos ver o que o cara faz. Porque eu descobri que é o seguinte, galera. O game tem várias missões de história, mas você não é obrigado a fazer as missões de história. Você precisa simplesmente maximizar o número de pontos em cada região. Pra poder derrotar o líder de cada região. E nisso a gente consegue fazer a batalha final. Até onde eu entendi. Então, assim... O game dá missão de história, mas na real a gente vai chegar no fim do jogo sem fazer todas. Né? É isso. Então... Vamos acumulando pontos aos poucos. Não mudou do nada o lugar da missão? Está mudando do além? Sei lá. Será que vai ter inimigo aqui? Tem. Tem. Ah, não, véi. Meu Deus! Eu matei a pessoa da missão? Tudo bem. Fica vivo, mano. Fica vivo. É um NPC importante. Não vai morrer, né? Ô, louco, véi. O quê? Por que que eu explodi do nada? O helicóptero estava bom, do nada ficou ruim e aí explodiu, véi. Caramba, mano. Claramente é uma culpa da Ubisoft aqui. Claramente. Não tem nem discussão, cara. Opa, eu surgi sendo detectado, mano. Olha como a gente faz, ó. Então... Quando a Ubisoft luta contra nós... A gente utiliza nossos gibris. Eu não quero morrer! Doutor? Meu Deus! Eu vou morrer, eu vou morrer. Mas que lixo, mano. Por que que eu perco a minha barra inteira de vida do nada, cara? Eu acho muito injusto isso, véi. Do nada, do além. Em um instante, perdi barra toda de vida. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu quero até ver os pontos de vantagem que o game falou que a gente ganhou. A gente tinha ganhado muito mais do que isso, véi. É o jogo. Pelo amor de Deus, cara. Devia ser esse cretino que tava matando a gente, né? Helicóptero maldito. Morre, mano. Morre! Aí, beleza. Pô, bem melhor agora, mano. Só difícil localizar todo mundo, tá ligado? Tá, beleza. Eu posso pousar aqui. O NPC tá de boa ali, né? Ai, que dor. Oh, desculpa, véi. Deixa eu liberar o outro cara, hein? Aí, tamo junto, mano. Calma, cara. Tá tudo bem. Fica tranquilo, mano. Valeu, eu achei que... Cadê minha bolsa? Onde ela tá? Ah, que merda, que merda, merda! Obrigado por me salvar. Sou o doutor Charles Lindsay. Sou de um grupo abrigado na antiga cadeia ao sul daqui. A Faith e os anjos dela tão tentando nos pegar há dias. Eu tinha saído pra procurar um jeito de impedir eles quando a seita me pegou. Acho que encontrei um jeito de atrair os anjos. Mas os ingredientes da isca tão na minha bolsa e a seita jogou ela na lagoa. E eu... Eu não sei nadar. Eu sei, eu sei. Como assim não sei nadar? Preciso que você pegue pra mim. Ok, cara. Eu pego a sua bolsa. O que foi isso? Opa! Eu ouvi, ô! Cadê a arma que tava aqui? Será que eu pego RPG, véi? Ah, mano. E aí é vitória, véi. Spolios. Dá pra usar o morteiro? Mano, eu vou mergulhar aqui. O helicóptero dos otários, mano. Nossa, mas aqui a gente vai ficar loucão, mano. Se é que a gente vai ter ar pra isso, né? Peraí, deixa eu pegar ar e aí a gente desce, mano. Nossa, que aflição, véi. Parece que ele desce tão mais rápido do que sobe. Ah, mentira, mano. Sobe, véi. Sobe, que aflição, mano. Sobe logo, véi. Por que que surgiu mais um helicóptero aqui, véi? Eu vou matar ele, mano. Ah, não. É muito azar, cara. Aí. Morre, véi. Aí, valeu. Isso, morre, mano. Não. Você, não. Eu não gosto do seu tipinho, não. Os bichos louco, mano. Tá tudo bem? Porque aparentemente tem batalha ainda. Para, mano. Beleza. Pronto. Tá aqui, ó. O que que você tá no meio do mato? Eu acabo de perceber quem é você, agente. Era de você que o Dante andava falando, né? Perdão, meu nome é Charles. Todo mundo me chama de doutor, mas... Eu não sou esse tipo de doutor. Eu sou veterinário, mas... No momento, eu acho que sou médico plantonista. Costurar ferimentos de bala é bem diferente de fazer partos de vez erros. Pode ter certeza disso. Desculpa, não importa. A questão é a seguinte. Eu me deparei com algo que parece atrair os anjos. Isso quer dizer que podemos juntar eles. Eu saí pra fazer um teste de campo, mas as coisas desandaram. Merda de seita. Estão faltando alguns ingredientes e se eu ficar por aqui, vou acabar sendo morto. Eu preciso voltar pra prisão. Pode me ajudar? Tenho a lista das coisas de que preciso. Se puder encontrá-las, pode ser que a gente tenha chance de sobreviver. Duas peles de antilo-capra intactas. Beleza. Onde tem antilo-capra? Aqui? Ok. Vamos nessa. Não era pro jogo mostrar onde tem que ir? Ok. Colocar um marcador porque eu achei que o game ia mostrar, tá ligado? Já que tinha marcação amarela no mapa. Enfim, vamos lá. Mano, eu tô achando esse jogo maravilhoso, divertidíssimo. Mas ele tem uns problemas tão bestas. Beleza. Por aqui é pra ter... A pele de antilo-capra. Quer dizer, é pra ter antilo-capra e a... Eu não vou entrar em detalhes de como a gente vai obter a pele. Hã? Oi? Não, meu helicóptero! Fica quietinho aí. Mano, o que foi aquilo que eu vi, véi? O antilo-capra... Porque é por aqui, não é? Ou é, tipo, exatamente no... No ponto ali. Vamos ficar bem na região exata, vai? Vai que, tipo, aqui não tem e ali tem? Que se faz exatamente o que aconteceu, né? É, se eu usar outra arma, não vai dar bom, não. Cadê o bicho, véi? Ah, mano, o bicho saiu correndo. Fiquei sem muni... Ah, meu Deus, cara. Claramente, novamente. Vocês sabem de quem é a culpa. Cadê o antilo-capra, mano? Vocês viram a cobra? Pera aqui, cobra não deixa nem pele, véi. Não! Que que é isso, véi? Parou, mano. Parou, mano. Ah, parou, véi. Ah, eu vou morrer, mano. Como assim surgiu tudo isso de gente do nada? Que droga, cara. Ah, meu Deus. Não! Eu me ferrei, véi. Nossa, eu me ferrei muito. Não, apertei o botão errado, agora. Isso, seus lixos. Eu tô ouvindo inimigo por aqui, mano. Eu achei até meu helicóptero, mas não acho a maldita antilo-capra. E aí, caramba. Beleza. Nossa, mas quase deu ruim diversas e inúmeras vezes aqui, véi. Tá, vamos até o laboratório. Beleza. Achei que fosse mais difícil sair com o nosso helicóptero ali, porque tava meio cagado da região. Peraí, ó. Beleza. Mais um santuário destruído. Vip da seita morto. Salvamos reféns em nem eu perceber. Assim que eu gosto. Civil resgat... Meu Deus, cara. Eu fiz isso tudo sem saber? Igreja. Trono da misericórdia. Cara, eu tenho usado tanto helicóptero que eu quero fazer isso aqui de um jeito mais estiloso. Cara, o bizarro é que o helicóptero sai voando sozinho, né? Quando a gente abandona... Quando a gente abandona. Que louco, véi. Opa, eu tenho que virar a esquerda aqui. Pô, o helicóptero sumiu, mano. Meu Deus, eu tô aqui perto já, véi. Tá, chegamos. Vamos ver se a porta vai abrir normal dessa vez ou se vai dar aquela leve bugandinha. Isso. Sai do caminho, mano. Aí. Teve dificuldade pra achar as coisas? Eu teria levado meses. Pode ser que os anjos da Faith sejam cadáveres ambulantes. Depois de terem recebido toda aquela bênção, é impossível salvá-los. Mas talvez... Essa coisa consiga juntar e tirar eles do caminho. Assim que estiver pronta, você... Acha que poderia testar ela em campo? Eu tô certo que ela vai funcionar, tipo... 95% certo. Mas ainda temos que ter certeza. É a segunda vez que eu tô na cadeia. Mas é a primeira vez que eu tô feliz com isso. Calma, eu tô no laboratório. Bloco de notas. Teste de atropelamento. Confirmou o meu maior medo. Não creio que uma mente possa ser recuperada. A gente tinha lido isso aqui já. Ixi, bugou a missão? Não me surpreende, né? Não me surpreende. Beleza. Galera, aproveitando a situação, eu vou então encerrar o vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Vamos torcer pra missão desbugar. Pra ela poder fluir. Muito em breve. E... Tamo junto. Não se esqueçam de conferir o meu canal no Mixer. Mixer.com.brkse.edu Twitter e Instagram são brkse.edu Minha fanpage é facebook.com.brkse.edu Pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.